As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A Liga Feminina de Combate ao Câncer de TAPES promove no dia 28 de novembro jantar para a apresentação da nova presidência. O evento será realizado às 21h na sede do Clube Náutico Tapense com ingressos antecipados à venda da loja Visual Modas ao valor de R$ 40,00. Aproveite e antecipe seu ingresso.